Se tudo que sonhei não aconteceu Questiono meu coração Se já é tarde Deus não me respondeu Será que foi tudo em vão? Oh, será que eu não entendi Que o tempo dele não é meu Será que Deus falou comigo E eu não escutei Vou me esvaziar pra Deus Me encher no sol dos céus Todos meus conflitos serão resolvidos Se eu descansar em Deus Vou me esvaziar pra Deus Me encher no sol dos céus Todos meus conflitos serão resolvidos Sentiu meu coração Sem encher de Deus Oh, será que eu não entendi Que o tempo dele não é meu Será que Deus falou comigo E eu não escutei Vou me esvaziar pra Deus Me encher no sol dos céus Me encher no sol dos céus Serão resolvidos Serão resolvidos Serão resolvidos Se o meu coração Todos me encher no sol dos céus Todos meus conflitos serão resolvidos Se o meu coração Se o meu coração se encher no sol dos céus Se o meu coração se encher no sol dos céus Cuidado, vai ser um ничего Ainda no sol dos céus Devo eu no sol dos céus Se o meu coração... O seu coração se encheve Segunda o coração Me encher lo 스테ido Esse ano 吹 crop a Deus Amigo Me neighbours Se o meu coração e o coração que enamor